Oi gente, estou aqui na Ferreira Coxa para a gente conferir a Black Friday e olha que novidade, essas lindas louças prato raso, está de R$ 17,90 e prato fundo por R$ 12,90 tem muita coisa linda e eu estou simplesmente encantada com essa grande variedade de louças lindíssima que vocês vão encontrar aqui na loja o prato raso está de R$ 17,90 e o prato fundo está por R$ 12,90 gente, e essas xícaras tem bols, tem xícaras assim simplesmente perfeita olha a perfeição gente, a xícara está saindo no valor de R$ 14,90 olha essa aqui gente, eu estou assim simplesmente apaixonada por essas xícaras eu achei assim uma perfeição olha a qualidade é super incrível está em precinho de Black Friday por R$ 14,90 essas xícaras estão tão incrivelmente lindas que é de a gente nem pensar, passar no cartão e depois é que a gente vê no que vai dar gente, porque não podemos perder essa oportunidade e também tem pratos assim lindos gente, olha esse, eu estou assim encantada de verdade o precinho eu já falei para vocês e estou assim simplesmente babando nessa linda coleção de louças que tem aqui na Feira Costa olha esse gente, são tons lindíssimo estampas maravilhosas e as xícaras foi a minha verdadeira paixão porque o preço está assim incrivelmente muito, muito bom é realmente de se aproveitar esses pratos aqui estão simplesmente perfeitos uma verdadeira perfeição e olha só que lindo esses potinhos que também chegou aqui na loja Ferreira Costa está de R$ 49,90 eu achei assim um modelinho tão lindo que eu estou mostrando para vocês minha gente, olha a lindeza desses copos a jarra está de R$ 29,90 os copos estão por R$ 7,90 e tem essas opções de cores disponíveis aqui na loja que eu estou mostrando para vocês não é vidro, mas é um material muito bom e também está no precinho de Black Friday aqui na loja os famosos espelhos está de R$ 59,90 tem ele branco, tem ele no dourado que eu estava mostrando para vocês e também tem na cor preta, tá bom são muito usados esses espelhos e o precinho está muito bom olha só que lindo esse lustre era de R$ 499,00 está por R$ 259,00 e também tem esse outros modelos olha que perfeição gente esses lustre é um verdadeiro sonho de consumo esse está por R$ 399,00 e por R$ 419,90 esse aqui olha que perfeição gente, olha o tanto que ele é lindo nesse dourado perfeito vai deixar qualquer sala de jantar extremamente linda e tem esse outro lindão gente que também está no preço de Black Friday por R$ 399,90 é um modelinho que eu também achei muito lindo ficaria perfeitamente lindo lá na minha sala e eu fico aqui na loja mostrando para vocês esses lustre lindos mas eu tenho um sonho de um dia comprar um para colocar lá na minha sala esse também está no preço de Black Friday por R$ 629,90 dei uma olhada aqui na loja e tudo que eu fui vendo em promoção com preço muito bom estou mostrando para vocês nesse vídeo está no valor de R$ 19,90 que preço bom né gente tem também esses assentos almofadados está de R$ 29,90 está no precinho também super ótimo vocês também vão encontrar nesse preço maravilhoso mangueira flex da Tramontina por R$ 29,99 gente tem muita promoção boa aqui na loja Ferreira Costa então dá aquela carreirinha já passa aqui para conferir tudo e quem sabe garantir aquela peça tão desejada que você estava esperando entrar em promoção aproveita deixa bastante like nesse vídeo se é novo por aqui já se inscreve no canal e se é luz de LED que vocês estão precisando comprar por aqui está no valor de R$ 2,90 e tem também torneiras em promoção ela está de R$ 89,90 essa torneira era de R$ 169 e está nessa maravilhosa promoção por R$ 89,90 só estou vendo gente ela na cor preta e se por acaso vocês estão querendo ver preço de cuba aqui ó tem essa no valor de R$ 199,90 gente olha que linda essa cuba ela é uma cuba da Tramontina tá bom ó e está no preço muito muito bom então corre e aproveita tem também kit de acessórios para banheiro que vem com 5 peças que está saindo no precinho de Black Friday por apenas R$ 59,90 e essas lindas e maravilhosas torneiras a gente ama esse modelinho né minha gente essa está por R$ 139,90 esse outro modelo aqui ao lado está de R$ 129,90 e tem essas duas opções de cores tem muita coisa aqui na Black Friday da Ferreira Costa para quem está construindo reformando ou até mesmo está precisando de trocar alguma coisa na sua casa tem chuveiro este produto contém a ducha blindada todas as informações certinhas tá bom e o chuveiro está por R$ 159,90 minha gente e olha o preço dessa cuba está inacreditável por R$ 99,90 sério que realmente é este valor e essa linda torneira está por R$ 199,90 mas é o que está informando aqui que a cuba está por R$ 99,90 e essa cuba aqui ela está por R$ 329,90 que é uma cuba do tamanho maior e ela é bem lindona está vendo mas essa outra de R$ 99,90 está com preço ótimo tem também assim o modelinho de cuba que é esse modelinho redondo aqui ó está saindo no preço promocional de R$ 269,90 e a torneira também está no valor de promoção por R$ 129,90 gente também tem vasos sanitários em Black Friday gente ó R$ 279,90 era de R$ 319 e está no preço de R$ 279,90 porta sabonete líquido está de R$ 34,90 e porta sabonete em barra está de R$ 10,90 também tem muitas opções de torneiras em promoções já mostrei algumas para vocês essa daqui também está no valor promocional é uma torneira muito linda e olha o preço gente R$ 159,90 e agora vou mostrar para vocês as promoções dessas cadeiras esse modelinho aqui está por R$ 129,90 e olha só gente tem mais modelo de cadeira em promoção essa é da marca Tramontina nesse preto fosco está muito muito lindo e está saindo no valor de R$ 139,90 já esse modelo modelo de cadeira da Tramontina é um modelinho mais procurado aqui em loja olha essas cores que perfeita né minha gente tem muitos clientes com essas cadeiras no carrinho porque está no preço de R$ 179,90 e também tem essas opções de cadeira que assim lembra um pouco uma banqueta né mas é bem diferente realmente é cadeira mesmo está por R$ 139,90 são muito lindas e esse outro modelo que é da marca Tramontina também as cores estão assim simplesmente perfeita está por R$ 179,90 e também vou mostrar aqui para vocês alguns modelos de gabinete para banheiro lindíssimo que está em promoção esse está de R$ 999,90 era de R$ 1119,90 e está nessa promoção maravilhosa olha esse outro gente esse é lindo está por R$ 589,90 ó é uma portinha báscula e aqui é uma gaveta está vendo é um modelinho muito lindo está no preço super em conta e tem essa outra opção de cor aqui ó e esse gente é aquele gabinete sem defeito a cor está simplesmente perfeita ele é um gabinete assim maravilhoso estelado deixou o gabinete bem charmoso olha o tanto que ele é lindo gente e ele está no valor de R$ 1189,90 a torneira está em promoção por R$ 139,90 mas o gabinete é assim realmente muito apaixonante aqui ao lado tem esse outro modelinho a gaveta já está meio que aberta ele é esse modelinho assim gaveta e porta báscula está por R$ 999,90 e eu amo gravar aqui na Ferreira Costa porque tem peças exclusivas tem peças lindíssimas essas torneiras são verdadeiramente apaixonantes tem umas que não está na promoção mas mesmo assim estou mostrando para vocês essa está está por R$ 559,90 e essas perfeição aqui minha gente o que falar né essa está de R$ 439,00 essa está por R$ 411,90 e essa por R$ 439,00 eu achei assim verdadeiramente perfeitas muito lindas são torneiras incríveis essa está no valor de R$ 239,00 e tem essas em promoção tem essa no valor de R$ 159,90 esse modelinho aqui está vendo essa outra aqui ao lado está por R$ 129,90 já essa aqui minha gente olha que linda ela é está por R$ 799,00 minha gente obrigado a todos Deus abençoe ricamente a vida de cada um até o próximo vídeo vídeo